Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo. Se alguém vos anunciar outro Evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Por que, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Por que não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo? Por que já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a Igreja de Deus e a assolava?